Oi gente, tudo bem? Olha só, eu acabei de receber um unicórnio aqui do Hospital de Câncer de Barreto, Hospital do Amor, deixa eu mostrar pra vocês. E esse unicórnio vai ser pintado, pra depois ser doado. Então eu e a Sasha vamos começar a pintar, espero que vocês gostem, vou deixar gravando um pouquinho pra vocês verem a gente fazendo, tá? Ok? Sasha vai começar. Olha a minha mão. Pronto.